Olha que ideia de Viana, mais chuva aqui na Jaguaribara. Dia 30 de março de 2024, agora é tarde, viu? Duas horas da tarde, Jaguaribara, Ceará, volta a chover novamente. E tome chuva, viu? Olha que ideia, tá a banda do castanhão lá no fundo. Tá chovendo também. Muita chuva mesmo, viu? A madrugada foi boa de chuva. Pela manhã também bastante chuva e agora a chuva voltou novamente à tarde. O tempo hoje, o clima aqui tá bom. Frio. Frio e vento, né? E chuva. O mês de março aqui tá... O final do mês de março. Tá se encerrando aqui, né? Boas chuvas. E o que mais importa é que tá caindo tudo dentro do açude também. O açude do castanhão agora é pra ganhar uma recarga boa esses dias. F nachoae dois dias, o acabei baixando e deslizando o vheto. E aí Obrigado por assistir.